Oh 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 Salve rapaziada, sejam muito bem vindos ao meu canal novamente Já vai chegando, já vai deixando um like, já vai se inscrevendo no canal, demorou? Beijo a nós Rapaziada, sem enrolação, vamos reagir hoje MC Murilo MT Ô bebê Ô bebê Ô bebê Vamos lá Eu não me ouvi, mano, eu vi uma prévia, tá ligado, no status de um colega meu E eu falei, porra Mano, só assim, só um pedacinho, eu falei Mano, deve ser boa essa música aí, eu vou ver se tem um clipe pra me reagir pro pessoal Pro pessoal já curtir também e já adicionar na playlist Então, MC Murilo MT Ô bebê Eu sei que não vai reagir agora Ô bebê Jamais vou te abandonar É isso aí, vídeo clipe Ai, cabra, vamos lá Um, dois, três e... Legenda Filmes Começou, hein? Eu tô trampando em Ositama Lua Mas só penso na amiga, venha lá em casa me esperar Ainda moramos de aluguel Mas dois somando, fica fácil pra com a mata lhe matar Sou motoboy e ela manicure E às vezes eu trampo no Uber pra sempre tá ajudando Caramba 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 Eu vou beber, jamais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser passar A imitada é com você Eu sei que tu quer pensar Eu sei que tu vai me esquecer Estou na rua pra trampar Mas estou pensando em você viver Já mais vou te abandonar Nem penso em te esquecer Se você quiser passar A imitada é com você Eu sei que tu quer pensar Eu sei que tu vai me esquecer Estou na rua pra trampar Mas estou pensando em você viver Caraca, da hora! Colocou sentimento na música, mano! Brabão, brabão! Tá vivendo, tá ligado? De outra pessoa, rapaziada É assim, mano Ele retratou na música, brabo Bora! Acabou! Acabou! Dois minutos, mano! Acabou! Mano, brabão! Sem maldade, mano! Tu louca, mano! A letra da hora de verdade Porque é tipo assim, rapaziada É a vivência de um casal, tá ligado? Às vezes Não precisa ter tudo, tá ligado? Às vezes você tendo um básico Você tendo o amor da sua negra ali perto Tá ligado? Isso já é muita coisa, mano Ele fala ali, né? Se você quiser partir Já é com você Algum bagulho assim, tá ligado? Porque tipo assim O maluco tá ali Trampando de motoboy Como retrata no clipe, tá ligado? E ele já faz uns bicos de Uber, mano Já pra acrescentar mais uma graninha ali Pra eles poderem viver bem, tá ligado? E tem muita mina que abandona o cara, né, mano? Porque o cara E às vezes o maluco é mó correria, mano E prefere ficar com os malucos vagabundos, tá ligado? Os maluco que Que fica Fica em casa o dia inteiro Coçando Não faz nada, tá ligado? Não ajuda a coroa Não corre atrás de um trampo Não entrega um currículo Aí é foda, né, mano? Então tipo assim As mulheres tem que valorizar mais Os maluco que Dá um trampo, né, mano? Que o cara é a responsa também, né, mano? Porque tem uns caras que é ramelão também Entendeu? O que que retratou pra gente? Tipo assim A mulher tem que ser companheira do homem E o homem companheiro da mulher, tá ligado? Independente das falhas, mano Falha, briga, essas paradas Sempre vai ter, tá ligado? Mas você sempre tem que estar ali Insistindo E dando vida, tá ligado? Dando amor Dando sentimento pro seu relacionamento Demorou? É nóis, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? E vocês tenham entendido a mensagem Que eu tentei passar pra vocês aqui De forma interpretativa dessa música aí Interpretativa, nossa Tô fisolofando Tô filosofando já É nóis, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado É nóis, tamo junto Uuuu Ehh E